Somos os jovens homens da manhã Em Guararapes honramos com amor e fé Por esse sol habemos de lutar E se preciso for morrer de pé O dever, a honra, o amor e a pátria Moram conosco aqui em casa forte Um novo mundo, vamos conquistar Sem ter medo de enfrentar a própria morte CPOR, escola de fazer heróis Correia Limã, patrono que coraja todos nós Nós a reserva O exército da pátria e do dever Vamos batalhar, vamos combater Em defesa do Brasil CPOR, escola de fazer heróis Correia Limã, patrono que coraja todos nós Nós a reserva do exército da pátria e do dever Vamos batalhar, vamos combater Em defesa do Brasil Correia Limã, patrono que coraja todos nós O exército da pátria e do dever Correia Limã, patrono que coraja todos nós O exército da pátria e do dever